O que faz a vida valer a pena? Esse foi um dos maiores questionamentos que eu tive ao longo da leitura de A Biblioteca da Meia Noite. Esse foi o primeiro livro que eu li do Projeto 30 em 30, que eu vou deixar linkado nesse vídeo para vocês conhecerem. E foi realmente uma experiência maravilhosa e não me arrependo nenhum momento de ter começado esse projeto com esse livro. Nessa história, a gente conhece a Nora, uma personagem de 35 anos, que acha que não faz sentido viver, que a sua vida não tem mais sentido, que ela não ajuda ninguém, que ela é como se fosse um peso para o mundo. Ela tem alguns traços de depressão, como é muito possível perceber ao longo de cada capítulo, até que ela tenta tirar a sua própria vida. Só nesse começo de livro, a gente já percebe uma boa carga emocional e me deixou um pouco aflita com isso. Então, eu já imaginava o que o livro poderia reservar nos próximos capítulos, só que eu fui totalmente surpreendida. Quando a Nora faz a tentativa de suicídio, ela fica entre a vida e a morte. E entre a vida e a morte, existe A Biblioteca da Meia Noite. E é onde tudo começa a desenrolar. Essa é uma biblioteca onde ela pode escolher qualquer livro da Estude para viver uma vida da qual ela nunca teve. Todos os livros possuem capas verdes e tudo mais, porém existe um com a cor cinza, que é o livro do arrependimento. Nesse livro existem todos os arrependimentos que ela teve em sua vida, desde o seu 1 ano de idade até agora, aos seus 35 anos. E todos os arrependimentos não foram necessariamente falados, mas só dela pensar em determinada situação estava nesse livro do arrependimento. E ela precisava se livrar desse sentimento de culpa e tudo mais. Então é a partir desse ponto que a história começa a desenrolar e fica cada vez mais instigante, porque a Nora está nessa passagem da vida e ela quer descobrir mais como seria a sua vida se ela tivesse escolhido determinado caminho. Então assim, eu amei esse livro, foi uma leitura maravilhosa. Eu não esperava me surpreender tanto quanto eu me surpreendi. É um livro que realmente instiga a gente a continuar em cada capítulo, a descobrir mais sobre a Nora, a descobrir como realmente seria a vida dela se ela tivesse tomado determinado rumo. E é realmente incrível tudo isso, sabe? Me fez questionar realmente o que faz a vida valer a pena. Que em muitos momentos a gente se arrepende de certas coisas em determinadas situações. E acabamos carregando essa mágoa, essa culpa dentro de nós e deixamos de viver outras coisas. Então, será que vale a pena a gente ficar dessa forma? Será que não vale a pena a gente tentar consertar algumas coisas e seguir em frente? Sem contar que toda decisão que nós tomamos em nossas vidas, elas refletem de alguma maneira. Então esses questionamentos e essas reflexões ao longo da leitura foi realmente maravilhosa. Me apeguei super à trama, me apeguei à personagem. Eu queria mais da história, não queria parar de ler. A leitura foi realmente envolvente. Então é um livro que, assim, não tem romance. É um livro realmente mais reflexivo. Porém, vale muito a pena. E ao longo da história, eu marquei duas frases. Uma foi... Entre a vida e a morte há uma biblioteca. E dentro dessa biblioteca, as prateleiras não têm fim. Cada livro oferece uma oportunidade de experimentar outra vida que você poderia ter vivido. De ver como as coisas seriam se tivesse feito outras escolhas. Você teria feito algo diferente se houvesse a chance de desfazer tudo de que se arrepende? Essa é uma frase que eu marquei e explica realmente o título da biblioteca da minha noite. Assim como se eu faria diferente também. Me fez questionar se eu faria diferente alguma decisão da minha vida. Provavelmente não. Eu sei que muitas vezes a gente toma algumas decisões que são difíceis naquele exato momento. Mas que depois a gente realmente consegue entender e enxergar além. E como a decisão foi uma das melhores coisas que a gente poderia ter tomado naquele momento, pelo menos. E a outra frase que eu marquei foi... A gente passa tanto tempo desejando que a vida fosse diferente e se comparando com outras pessoas. E com outras versões de nós mesmos. Quando, na verdade, a maioria das vidas contém um certo grau de coisas boas e um certo grau de coisas ruins. Então, ao mesmo tempo que a gente deseja ter a vida amorosa, por exemplo, de uma pessoa famosa. Ou, enfim, outras coisas. Tudo que é bom também tem seu lado ruim. Então, nem tudo é perfeito. A vida não é perfeita. Então, essa outra reflexão do livro foi sensacional. Posso dizer que a biblioteca da minha noite é um dos meus livros, assim, queridinhos. Foi uma das minhas melhores leituras de 2022, com toda certeza. Não cheguei a favoritar o livro, porém, cinco estrelas, sem sombra de dúvidas. Para quem gosta de uma história que proporciona reflexões e mostra possibilidades de diversas vidas que a gente poderia ter vivido se tomasse determinado rumo, com toda certeza, a Biblioteca da Meia Noite é um livro altamente recomendado. Mas é isso, leitores. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais sobre essa obra e sobre a minha opinião. Sem sombra de dúvidas, é um livro que eu vou panfletar muito, porque ele me conquistou imensamente. Aproveite para me contar aqui nos comentários se vocês já leram ou ficaram com vontade de conhecer, porque eu estou curiosa para saber também. Por fim, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Temos no próximo vídeo. Beijos!